Olá pessoal, estou estreando como apresentadora do video show num programa com um novo formato, ao vivo, de segunda a sexta, 1h45 da tarde. Eu estou super feliz de estar aqui, um companheiro de trabalho maravilhoso, e eu espero que vocês gostem, porque isso daqui é feito pra você. Um beijo!